Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazzy e aí pessoal, turma de volta com Final Fantasy 7 Rebirth E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí certinho, passo a passo, de como derrotar o gerente da Shinra no minijogo 3D, tá? Eu vou deixar pra vocês aí certinho um print dos 6 movimentos que ele faz durante a batalha É só vocês tirarem um print e na hora que vocês vão fazer é executar os movimentos lá, tá? Eu vou fazer durante o vídeo bem pausado pra vocês poderem entender, é só repetir que dá bom, beleza? Então vamos lá, se vocês gostarem do vídeo deixe um like aí pra fortalecer o canal E vocês ainda que não se inscrevam, se inscrevam Então bora lá! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.